E a próxima vamos ver com muito respeito pra todas as mulheres Eita mulher chorou, chora porque o maçã foi A dona nas mares que vai embora, da linha como se arrepende e chora Eita mulher chorou, chora porque o maçã foi A dona nas mares que vai embora, da linha como se arrepende e chora Chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, chega de chorar Eita mulher chorou, chora Eita mulher chorou, chora porque o maçã foi A dona nas mares que vai embora, da linha como se arrepende e chora Eita mulher chorou, chora porque o maçã foi A dona nas mares que vai embora, da linha como se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, chega de chorar Alô, Mainara! E a próxima música, moçada!